Um segredo que pede para nós que anseamos ir para a glória e glorificar a Ele, cantar dia e noite, santo, santo é o Senhor. Aqui nós estamos apenas ensaiando como será lá no céu. Oh, aleluia! E Ele já está aqui neste lugar, então não traga a sua boca, não care a sua boca, mas exalte a Ele. Empregue palavras, fale para Ele o quanto você o ama. Oh, Ele está aqui e Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a Tua voz. O nosso Deus, Ele é santo, amém? Oh, aleluia! Vamos estar orando, apresentando o nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, Deus está em santo. E nós sabemos, oh Deus, que a Tua presença já está neste lugar. Oh, Pai, Tu és misericordioso. A Tua misericórdia dura para todos sempre. Oh, Pai, nós apresentamos este culto a Ti, oh Deus, porque nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui, oh Deus, para Te bombar, para Te colocar no centro, que é onde o Senhor mesmo está. Pai, não permita que saímos daqui, oh Deus, sem sermos transformados, sem sermos moldados por Ti. Muda o nosso caráter nesta noite, oh Deus, muda o nosso interior, oh Pai. Nós queremos ser melhores, oh Deus, não permita, meu Pai, que saiamos do mesmo modo que entrou, oh Pai. Que entramos naquelas, mas que haja uma transformação verdadeira, oh Deus. Permita-nos, oh Pai, ter uma visita. Permita-nos, oh Deus, sentirmos a Tua presença, oh Pai. Este é o desejo do nosso coração, mas não queremos, oh Deus, nada, nada além da Tua presença, Senhor. Nós queremos sentir arrepios e saber que o Senhor está aqui. Nós queremos sentir o vento soprar e saber que o Senhor está aqui. Nós queremos ouvir o ministério tocar e saber que Deus está aqui. Oh, Pai, é o que nós queremos. Este é o desejo do nosso coração, oh Deus. Não queremos nada além de Ti, Senhor. Não queremos, Deus, não queremos. Nós só queremos a Tua presença neste lugar, porque santo, santo é o Senhor. Digno de honra, digno de louvor e digno de adoração. Porque não há outro igual ao meu Deus, igual ao seu Deus. Oh, Ele pode todas as coisas. E se você entrou aqui com alguma dificuldade, com alguma tristeza, com um tipo de problema. Apenas entrega a Tua adoração a Ele, que Ele cuidará daquilo que você está carregando e está encontrando dificuldade. Porque Ele é o Deus que cura, porque Ele é o Deus que cura, porque Ele é o Deus que ama e Ele está aqui. Oh, aleluia. Glorifique a Ele. Eu falei que o Senhor está aqui. Isso é motivo de alergia. Isso é motivo de glorificar. Isso é motivo de ressaltar o mundo. Deus, Deus. Deus, quem quer ouvir a Tua voz, fale com Ele nessa noite. Oh, aleluia. São os santos de navais de velha, santo. Oh, nós te amamos, Deus. Nós te amamos. Tome o Teu lugar em nós. Oh, Deus. E é assim que nós oramos, apresentando este mundo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome dEle. Glória a Deus. Santo, santo, santo. E Ele está aqui, pronto. Pronto para ouvir você falar que o ama. Amém? Vamos entregar então o nosso melhor louvor a Ele. Amém. 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 Minha esperança é Tua palavra que já faz desamparou Aquele que não se confasse em pé Minha ti, deslação em ti Comer as barreiras do mundo aqui Tua como o pai, minhas asas na fé E ser revestido de glória e poder Como o Senhor O Senhor Resolvador Aquele que veio junto a mim Minha esperança é Tua palavra que já faz desamparou Aquele que não se confunde Aquele que não se confunde Se quer para ti Que está só em ti Comer das barreiras do mundo aqui Tua como o pai, minhas asas na fé E ser revestido de glória e poder Tua como o pai, minhas asas na fé E ser revestido de glória e poder Tua como o pai, minhas asas na fé Tua como o Senhor 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 Revejando o poder, aleluia Com mim E Deus vai a ti Pra só em ti Poder as barreiras Do mundo abriu Mas como vai Nas asas da fé E se revestir O tom de glória e o poder E Deus vai a ti Poder a só em ti Poder as barreiras Do mundo abriu Mas como vai Nas asas da fé E se revestir O tom de glória e o poder Como o Senhor De chamar o lado Para o lado Para o Deus Revejando o amor E se revestir O tom de glória e o poder Aleluia Nosso Deus é maravilhoso Amém? Aplausos Ele está aqui Amém? Vamos continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor Pois somente Ele tem o poder Para salvar Aleluia Glória a Deus Amém Para o Senhor Amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sintas com meus medos, falhas e temores Esse é o nosso Deus, este meu viver Minha vida entrego, nas seguidas passos Para ti Cristo morre nas montanhas e tem poder pra salvar Tem poder pra salvar E há sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Cristo morre nas montanhas e tem poder pra salvar Tem poder pra salvar E há sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Ele é o seu amor 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 E o nosso mundo vai virar a luz Cantamos a glória do Senhor Jesus E o nosso mundo vai virar a luz Cantamos a glória do Senhor Jesus E o nosso mundo vai virar a luz Cantamos a glória do Senhor Jesus Cristo morre nas montanhas e tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Tem poder pra salvar E o nosso mundo vai virar a luz Cantamos a glória do Senhor Deus o amor te venceu, sobre a morte venceu Cristo, ó minha fortuna Que tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre, ó toda salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Todo mundo é cuidar a luz Cantamos a glória do Senhor Jesus Todo mundo é cuidar a luz Cantamos a glória do Senhor Jesus A glória do Senhor, a glória do Senhor A glória do Senhor, a glória do Senhor Que tem poder para todas as coisas Aleluia E Ele está aqui nesta noite Glória a Deus Santo é o nome do Senhor E Ele está aqui neste lugar, amém? Glória a Deus Vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas Coloca em Tuas mãos Vamos consagrar ao Senhor, amém? Boa noite, igreja Boa noite Paz seja convosco, amém? Com alegria, pegue o seu dízimo A sua oferta e vamos apresentar ao Senhor, amém? Querido Deus, graças te damos nesta noite Por estarmos na Tua presença Abençoe, Deus, os desimistas Doutor dantes desta noite Para que haja mantimento na sua casa, ó Deus Venha com graça sobre a vida de cada um Sobre a sua casa, sobre a sua dispensa E que não falte o necessário, Senhor Para cada família Para cada vida Em nome de Jesus Com alegria, tragam a frente, amém? Nas palmas, igreja Com alegria Só os que estão vivos Popular e dançam na presença A mim Eu sou o que tem Eu sou o que tem Os céus verão, hoje Os murdos cantarão Os mortos viverão E os corpos se adorarão As trevas fugirão Hoje eu me dou Eu sou o que tem Eu sou o que tem E os céus verão, hoje Os murdos cantarão Os mortos viverão E os homens, todos se adorarão As trevas fugirão Hoje eu me dou E os homens, todos se adorarão Amém. 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 Vamos adorar mais um pouquinho. Levanta a sua mão. Vá falando com Deus. Fecha os teus olhos. Vá adorando. Vá pedindo, Senhor, eu vim nessa noite porque eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Eu quero, Senhor, que o Senhor derrame do Teu grande amor. Senhor, renova as minhas forças. Nós vamos começar uma nova semana. Fale para Deus, Senhor, renova as minhas forças. Renova a minha alegria. Renova a minha fé. Senhor, que eu possa entrar, Senhor querido, meu Deus, nessa semana com mais fé, com mais coragem, mais determinado para alcançar as minhas vitórias. Oh, Deus, Senhor, enche meu coração de esperança que você nessa noite seja uma pessoa que seja renovada na esperança que Deus é poderoso para fazer uma nova história, para escrever uma história linda para você, uma história de vitória, uma história de bênção, uma história conforme você sonha, aleluia. O mais importante é a gente estar acreditando e pensando e tendo a certeza Deus, o Senhor é comigo. Jesus me ama. Jesus está na minha vida. E por causa disso, eu sei que eu vou vencer. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma situação emocional, com uma situação familiar, com uma situação financeira, mas tenha fé, acredite, tenha esperança, levanta a tua cabeça, porque Deus é poderoso para mudar essa história. Deus é poderoso para te dar vitória, mas é preciso a fé, é preciso acreditar, é preciso ter a certeza. Jesus é o Senhor e ouve as nossas orações. Jesus foi o que mais nos falou sobre oração, sobre acreditar. Então, comece a adorar, comece a louvar, comece a apresentar o teu coração a Deus, pedindo para eles, Senhor, prepara meu coração. Senhor, me dê um coração cheio de fé, um coração esperançoso, um coração tenente a ti, um coração segundo a tua vontade, aleluia. Vai pedindo para Deus, vai se enchendo de fé, aleluia. E eu quero que você agora apresente diante de Deus, se você está com uma enfermidade, se você está com uma causa, se você está com um problema, eu quero orar por você. Eu quero clamar para você e pedir que o Senhor entre com providência e que essa semana você vai ter uma resposta de Deus. Essa semana Deus vai entregar a resposta para pessoas aqui nesta noite. Essa semana você vai ver o céu se abrir para você. Você vai ver o Senhor entrar com providência na tua vida. O Senhor vai mudar o teu coração. Vai levantar você do molduro. Vai estender a mão. E como fez com Pedro. Pedro estava desanimado. Pedro ficou com medo. Pedro começou a afundar naquele mar. Mas Deus, Jesus, não desperdiçou a fé com que Pedro saiu daquele barco. Jesus estende a mão e levanta Pedro. E Pedro volta para o barco. E todo mundo ficou ali talvez dizendo, mas o que é isso? Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou o sobrenatural. Mas ele estava, teve um momento em que ele estava fraco. Teve um momento em que ele afundou. Mas Jesus estava do lado dele. Quem sai, quem sai do barco pela fé, você não afunda. Mesmo que você passe uma dificuldade. Jesus está do teu lado. Para pegar na tua mão, para te erguer. E para dizer, eu estou contigo. Quando Jesus está do nosso lado, você não afunda. A tua fé não vai ser afundada. Porque Jesus está do teu lado. Oh! 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 cura também está, aonde o sol está, a vitória também está, meu Deus, meu Deus, vai tocando Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a garantia da vitória, vai tocando meu Deus, vai tocando nesse irmão, vai tocando nessa irmã, vai curando corações, vai limpando corações, vai curando meu Pai, arrancando o Senhor, memória do passado, arrancando angústias, arrancando o Senhor querido, meu Pai, o desânimo, oh meu Deus, a corra de esperança, vai derramando o Senhor, Jesus, derrama do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito, derrama do Santo Espírito, sobre cada vida que está aqui, lá na batia, aquele maravão, aleluia, Jesus, aleluia, vai cantando, vai louvando, a maravilha é o que o Senhor recebe, então cante, ouve, que eu sou melhor, a sua melhor adoração, Jesus, Shanta, eles que ficam bem-vindo aqui, vem e luda a este lugar, é o desejo do meu coração, Sermos digno, dá-nos com a glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem, nunca encher este lugar É o desejo do meu coração Ser puxado, dá-nos com a glória, Senhor Glória, Senhor Não há nada igual Não há nada melhor Nada se compara A esperança viva Com a presença Que eu provei e vi Que o mais doce amor Que liberta o meu ser E a retorna de Deus Que o mais doce amor Que o mais doce amor Não há nada igual Ser puxado, és bem-vindo aqui Vem, nunca encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos digno, dá-nos com a glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem, nunca encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos digno, dá-nos com a glória, Senhor Não existe prazer maior Não existe uma coisa tão linda Como você ser transportado pelo Espírito Santo Enche a minha vida, Senhor Enche-me, Senhor O poder do Espírito Santo O Espírito Santo é o consolador Ele é o parágrafo Ele é aquele que está do nosso lado Guia nossos pensamentos Ele guia as nossas atitudes Ele nos ajuda em todos os momentos da nossa vida A palavra de Deus Não existe maior riqueza Do que você ser cheio do Espírito Santo Peça pra Deus, Senhor Eu quero ser cheio do Espírito Santo Nesse ano eu quero uma nova história Eu quero todos os dias Sentir a Tua presença Ser cheio da Tua presença Transportar do Teu amor Peça isso pra Deus Às vezes a gente pede tantas coisas amadas Tantas coisas materiais Tantas coisas que se perdem Tantas coisas que ficam velhas Tantas coisas que se estragam Mas tem algo que nunca vai envelhecer Nem se perder Que é o Espírito Santo na Tua vida É o Espírito Santo no Teu coração É o Espírito Santo vivendo ao Teu lado É o Teu Espírito Com a companhia de Deus ao Seu lado Com a companhia do Espírito na Tua vida Dirigindo a Sua mente Dirigindo o Seu coração Dirigindo as Suas atitudes Guiando você no caminho E é esse Espírito Santo E quando você chama Ele por companheiro Como você chama Ele de amigo Como você chama Ele de inseparável Você diz pra Ele Espírito, eu quero que você seja inseparável de mim Naquele dia Naquele dia Naquele dia Naquele dia Naquele dia que o céu se abrir É nesse Espírito Nós vamos encontrar o povo Santo inteiro Nós vamos encontrar paz Nós vamos encontrar paz Nós vamos encontrar paz Nós vamos encontrar paz Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Não peça, peça, peça Se é esse lindo canto Deixe, 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 deixe Deixe, deixe, deixe Deixe, deixe, deixe Vamos nos derrubar Pegar a abaixada Deixe, deixe Vamos nos derrubar Deixe, vamos nos derrubar Vamos preparar o nome real e tua presença Vamos preparar o nome do nome de Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vendo o nariz e se muda Teu desejo o meu coração Seguindo a luz de tua glória Senhor, o Santo Espírito, és bem-vindo a ti Vendo o nariz e se muda Teu desejo o meu coração Seguindo o nariz e se muda A bondade de Jesus É mais do que quando nós olhamos o oceano Não sei se você já foi na casa Mas às vezes a gente olha o oceano e parece que ele não tem fim A gente não encontra o fim do oceano Assim é a bondade de Jesus As misericórdias do Senhor É como você olha quando o céu está plenamente azul e parece também que não tem fim Parece que você olha e o céu não tem fim Assim é as misericórdias do Senhor E hoje o Senhor Quando vem o tsunami Eu sei que as cidades é algo terrível Mas eu quero que você pense que Quando o tsunami vem Ele vem inundando E transborda tudo que está à frente dele Hoje O Senhor vai fazer um tsunami de misericórdia Nesse mundo Ele vai fazer um tsunami da misericórdia dele Então coloque diante de Deus o que você está precisando E diga Senhor eu preciso desse tsunami de misericórdia Misericórdia significa Eu receber o que eu não mereço Misericórdia significa Eu não trabalhei pra receber Eu não fiz nada pra receber Mas o meu Deus que é bom O meu Deus que é misericordioso Ele vai me dar Mesmo sem merecer Porque ele é misericordioso Confesse os meus olhos E peça pra Deus Senhor Senhor derrama Derrama o tsunami de misericórdia Derrama o tsunami de misericórdia Meu Deus Empate cada um de nós Empate as nossas vidas Transborda as nossas vidas A tua misericórdia Alcança Senhor Mesmo não merecendo Mesmo não sendo digno Senhor Derrama Derrama esse tsunami de misericórdia Alcança cada vida Cada vida que está passando uma luta Está passando uma dificuldade Está passando Senhor Querido O deserto Mas Senhor Hoje O tsunami da tua glória Da tua misericórdia Está passando nesse lugar Está passando nessa igreja E toca Senhor Vai transportando esse irmão Vai transportando esse irmão E estava desanimado Estava desanimada Achando que não tinha mais jeito Achando que não tinha mais solução Mas chegou 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 a tua misericórdia Chegou a glória Chegou a Deus Senhor Derrama Senhor Derrama Pai, que isso não é Que de misericórdia Oh Senhor Vai tocando Vai liberar Vai abrindo portas Senhor amado Vai Senhor Assinando Meu Deus Causas da justiça Oh Senhor Vai dando causas Ganhas Vai dando Livramento Vai dando Livramento De enfermidade Vai dando Livramento Senhor Das ações De Satanás Contra as nossas vidas Receba Ele Receba Ele Receba Ele Receba o nome De misericórdia Ah pastor Eu não mereço Mas é pra você mesmo A Deus mostrar Que não é por merecimento Mas é porque Ele é bom Porque Ele é misericordioso Porque Ele é santo Porque Ele é rei Porque Ele é o Senhor Da glória Derrama-se Alcança Cada irmão Cada irmão Senhor Que essa semana Ele possa ver o Teu Agir nessa misericórdia Em algo que parecia É impossível É impossível Senhor Abençoa 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 A Anda Amém. 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 Aleluia. Diga-se eu. Recebi. Um tsunami. E misericórdia de Deus. Aleluia. Receba tua vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe o ministério. Que o Senhor continue abençoando-nos na vida deles. Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus. Podem se aceitar. Mateus capítulo número 3. Versículos de 7 a 12. Aleluia. Graças a Deus. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do 7 ao 12. Aleluia. Quem achou diz amém. Mateus capítulo 3. Do versículo 7 ao 12. Diz assim. E vendo ele a muitos dos fariseus e dos saduceus. Que vinham ao seu batismo. Dizia-lhes. Caça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura. Produzi pois frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo. Dizendo. Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo. Mesmo dessas pedras. Deus pode suscitar. Filhos a Abraão. E também agora. Está posto machado a raiz das árvores. Toda árvore pois. Que não produz bom fruto. É cortada. E lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água. Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim. É mais poderoso do que eu. Cujas alparcas não sou digno. Ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com espírito santo e com fogo. Em sua mão tenha pá. E limpará sua eira. E recolherá do celeiro seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Diga assim comigo. Em sua mão tenha pá. Limpará sua eira. E recolherá do celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aleluia. Deu glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixe-me perguntar aqui. Cristiano. Está ok? Nós vamos assistir um pouquinho. Sobre. Como que era separado o trigo da pá. O trabalho de devolhar era mais do que necessário. E tinha que ser feito com a cabeça do trigo. Como essa. Não se pode moer tudo isso e transformar em farinha para fazer o pão. É preciso quebrar e separar cada elemento do trigo. Quebrar dessa forma. Como os discípulos faziam nas seadas. Quando você separa e debulha o trigo. Quando você separa e debulha o trigo. Os grãos amarelos começam a aparecer. O trigo era levado para a parte oeste da cidade. Para ser debulhado. Nessa área normalmente o vento da tarde sobra mais forte. E ajuda no processo de limpeza do trigo. O processo é feito por uma mula. E uma tábua de debulha. Que em círculos vai esmagando a cabeça dos grãos. Separando seus componentes. Até que fiquem somente a casca ou palha. E o trigo propriamente. Depois disso. Vem o trabalho de separar a palha. Para que tenhamos todo o trigo junto. Lindo e purificado. E o primeiro estágio. É pegar um garfo e jogar assim. Jogar tudo para cima. E deixar que o vento sobe as palhas. Que são leves. Sobram então o trigo. E alguns pedaços de pau e pedra. Esse resto é então peneirado. Ficando somente o trigo na peneira. Ao final do processo. Você deve ainda quebrar algumas cascas. Para que finalmente tudo esteja purificado. No Velho Testamento. Os profetas usavam de vez em quando essa imagem. Onde existe um povo impuro. Estrangeiro ou não. Deus tem que colocá-lo num campo. Para ser debulhado. Só assim. As pessoas serão purificadas. Para se tornarem dignas dele. Vamos aprender agora. Amém. Então amados. O trigo. Eles plantavam o trigo. E como separavam. Como nós vimos aí. Quando eles colhiam o trigo. Junto com o trigo. Tinha a palha. Então eles levavam. A eira. Como nós vimos aí. Era um local. Duro. O chão duro. Onde eles. Preparavam aquele chão duro. Para que. Jogando o trigo. Junto com a palha. Eles passavam. Né. Como nós vimos aí. Aquele carrinho. E muitas vezes. Até com. Com um burrinho. Com um pedaço de pedra. Ia. Esmagando. Ia triturando ali. O trigo. Né. Junto com a palha. Tudo. Depois. Eles pegavam. Nós vamos ver. Como nós vemos. Que Jesus tem a pá. E na realidade. É que ele. Ele vem com aquela garpa. E joga para cima. O trigo. E a palha. Vão para o vento. Só que a palha. Por não ter estrutura. Por não ter peso. Ela. Ela. Voa com o vento. Leva ela embora. Ela. É. Espalhada com o vento. Mas o trigo. Ele cai. E vai ficando. E eles vão jogando. Vão jogando. Então o trigo. E a palha. Crescem juntos. Vão ser debulhados juntos. São jogados ao vento juntos. Passam pelo vento. Só que a palha. Ela vai embora. E o trigo. Fica no chão. E aproveitado. E faz-se. Pão. Ouro. Tantas coisas. Que a gente sabe. Que o trigo. É tão importante. Pizza. Tanta coisa. Mas. O que que tem isso. Eu trouxe aí para vocês. É que nós lemos. Que João Batista. Falou. Que Jesus. Ele faria. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira. Então. Eira. É aquele local. A pá. É aquilo que nós vimos. Né. E representa. Depois nós vamos falar. Um pouquinho. E recolherá. O. No seleno. Seu trigo. E queimará. A palha. Com fogo. Que. Nunca se apagará. Então. Jesus. Aqui. João Batista. Usado. Tendo uma revelação. Do Espírito Santo. Ele falou. Sobre os finais. Dos tempos. Ele falou. Como será. A consumação. Do século. Aonde. Jesus. Naquele momento. Estará. Separando o trigo. Para levar. Para a glória. No céu. E a palha. Será. É. Colocada. No fogo. Que nunca. Se apagará. Diga assim. O fogo. Do inferno. Do inferno. Nunca se apaga. Nunca se apaga. Então. Amados. Aqui. Mostra. Que nós. Na realidade. Vai ter. Dois fogos. Um. Que é o trigo. E o outro. Que é a palha. Um. Que vai. Para a glória. E um. Que vai. Para as profundezas. Do inferno. E vai. Queimar. E não. Vai. Se apagar. Então. A Bíblia. Deixa claro. Que só tem. Dois fogos. É. Vai ter. O meio. Ter. Não vai. Aquele. Dizer. Aquele. Aquele. Que. É. Como a gente. Costuma. Dizer. Um pé. Na igreja. Um pé. No mundo. E eu. Quero trazer. Trazendo. Para. Nós. Sobre. Dentro. Da igreja. Amém. Quem é. Trigo. Aí. Dão. Glória a Deus. Amém. Né. Crente. Trigo. E o crente. Palha. Então. Quero fazer. Uma. Comparação. E mostrar. Para vocês. Dentro. Da Bíblia. O que Jesus. O que Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai. E os. Os. Profetas. Para dizer. Para dizer. Sobre. Trigo. E Pai. A primeira. Coisa. Que eu quero falar. Que faz a diferença. Está lá em Jeremias. 23. 28. 29. Que diz assim. A palavra. De Deus. É o trigo. Amados. O profeta. Então. O profeta. Que tem. Um sonho. Conta o sonho. E aquele. Que tem. A minha palavra. Fale. A minha palavra. Com verdade. Quem tem. O que tem. A palha. Com o trigo. Diz o Senhor. Porventura. Minha palavra. Não é como fogo. Diz o Senhor. E como um martelo. Que esmiúça a pedra. O que tem. A palha. E como um martelo. Amados. A primeira coisa. Que mostra. É que. O trigo. É comparado. Com a palavra. De Deus. E a palha. Com as falsas. Doutrinas. As falsas. Palavras. Que não falam. A verdade. Da palavra. Mas a Bíblia. Diz. Que a palavra. De Deus. O Senhor. O profeta. Que tem. Um sonho. Fale. O seu sonho. Ou seja. O Senhor. Quis dizer o seguinte. O homem. Não deve. Falar. O que ele. Pensa. Não deve. Passar. Para o povo. Que ele. Sonha. No sentido. De que ele. Acha da palavra. A palavra. Mas o Senhor. Falou assim. Agora o profeta. Que tem a minha palavra. Fale a minha palavra. Com verdade. O crente. Que é trigo. Gosta da palavra. Verdadeira. O crente. Que é trigo. Gosta da palavra. Que é fogo. Que arde o coração. Arde dentro da gente. Que põe a gente. No rumo. Que é como um martelo. Que esriuça a pedra. A palavra de Deus. Vem. E quebra. Muitas vezes. A nossa natureza. Quebra a dureza. Do nosso coração. A palavra de Deus. Vem. E queima. Todo pecado. Queima. Toda má intenção. E ela vai purificando. Libertando. Por isso. O crente. Que é trigo. Gosta da palavra. De Deus. E gosta da palavra. Que é verdadeira. Da palavra. Que muda. Da palavra. Que transforma. Da palavra. Que transforma a vida. O crente. Que é trigo. Gosta que Deus. Mexa com ele. Quem é trigo. Aí dá uma glória. A Deus. Aleluia. O salmo de número 1. Versículo de 1 a 5. Vem comprovar isso. Dizendo. Feliz é aquele. Que não segue. O conselho dos ímpios. Não imita. A conduta. Dos pecadores. Nem se assenta. Na roda. Dos zombadores. Ao contrário. Sua satisfação. Está na lei. Do Senhor. E nessa lei. Medita. De dia e noite. É como árvore. Plantado. A beira. Das correntes. E dá o seu fruto. No tempo certo. E suas folhas. Não murcha. E tudo. Que faz. Prosperará. Não é o caso. Dos ímpios. Que são. Como a palha. Que o vento leva. Por isso. Os ímpios. Não resistirão. No julgamento. Nem os pecadores. Na comunidade. Dos justos. Amados. O salmo. De número 1. Mostra. Justamente. Isso. O crente. Que é trigo. Ele gosta da palavra. Ele lê a palavra. Ele estuda a palavra. Ele come a palavra. Ele ama a palavra. Ele vive pela palavra. Ele se guia pela palavra. Ele toma atitude pela palavra. Ele exorda pela palavra. Ele abençoa pela palavra. Ele aconselha pela palavra. Porque ele é um crente em trigo. É a palavra. Ele não vai atrás da conversa dos ímpios. Ele não vai atrás da conversa daqueles que são. Contrários a Deus. Que pregam. Que não é a vontade de Deus. Mas ele. E aí. Tudo o que ele faz. A Bíblia diz que é. Deus prospera a vida dele. Você vê o crente em trigo. Ele não murcha. Ele não desanima. Ele está firme na palavra. Ele aconselha. E tudo o que ele faz. Tudo o que ele planeja. Deus vai ir abençoando. Porque ele é trigo na presença de Deus. Amém. É muito importante amados. Nós entendemos. Como é importante. Sermos trigo. Sermos palavra. E não apenas amados. Aí atrás das palavras bonitas. Das palavras que nos animam. Não. A gente tem que gostar. Da palavra que mexe. Da palavra que transforma. Da palavra que é fogo. Da palavra que é martelo. Que faz eu e você. Mudar minha atitude. E se voltar para o Deus vivo. Para Jesus. Aleluia. Essa é a palavra. Que quem crente é trigo. Gosta. Aleluia. Amados. A palha não dá fruto. Mas o trigo dá muito fruto. Quem é crente trigo. Ele dá muito fruto. A Bíblia diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me. Mede-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. Perderá. Mas quem perder a sua vida. Por minha causa. Encontrará. Amados. O crente que é trigo. Ele já entregou sua vida para Jesus. Ele já largou do mundo. Ele já largou das coisas do mundo. Ele sabe. Eu sou trigo. Eu sou escolhido. Ele já entregou sua vida. Ele nega a si mesmo. Ele luta contra as paixões carnais. Ele luta contra o pecado. Ele luta contra o que é errado. Ele luta contra a injustiça. Porque ele é trigo. Ele já entregou sua vida. E por Cristo ele vive. Por isso o crente que quer ser trigo. Que quer ser recolhido. A primeira coisa. É negar-se a si mesmo. Muitas vezes. Tem muitas mensagens. Que é muito bonita. Mas lembra o seguinte. A palavra de Deus. Lembra que nós vimos. O trigo é malhado. O trigo é triturado. O trigo passa a luta. Para que ele seja transformado. No verdadeiro trigo. Que dá fruto. Se você quer dar fruto para Deus. A primeira coisa. É nós negarmos a nós mesmos. Nós temos as vezes. Vontades que são contrárias a Deus. Tem pensamentos que são contrários a Deus. Mas o crente e trigo. Ele não cede. Ele não abre a porta para o engano. Ele é firme. Ele não se deixa levar. Ele diz. Eu sou crente. Me converti. E hoje quem manda em mim é Jesus. Aleluia. Esse é o crente e trigo. Que está firme com Cristo. Está firme com Deus. Está firme nos propósitos do Senhor. A Bíblia diz. Amados. Lá em João 12. 24 e 26. Diga-lhes verdadeiramente. Que se o grão de trigo. Não cair na terra. E não morrer. Continuará ele só. Mas se morrer. Dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida. A perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida. Neste mundo. A conservará para a vida eterna. Quem que segue. Precisa seguir-me. E onde estou. Meu servo também estará. Aquele que me serve. Meu pai o honrará. O crente e trigo. Serve a Jesus. Não só na igreja. O crente e trigo. Serve a Jesus na escola. Serve a Jesus no trabalho. Serve a Jesus na família. Serve a Jesus na casa. Serve a Jesus aonde ele for. Ali tem um servo de Deus. Aleluia. Esse é o crente e trigo. Esse é o crente que ama o Senhor. Ele é servo de Deus. E como diz. Porque diz. Se o trigo não morrer. Ele não dá fruto. Porque o trigo. Precisa ser. Como filho. Debulhado. Arrancado. Para que ele dê. O seu fruto. Assim amado. O que quer dizer. É que. Quando eu e você. Entregamos a nossa vida. Para Jesus. Quando nós descemos as águas. Quando nós levantamos. Vamos lá. Dizendo. Hoje. Eu me batizei. Eu nasci. Sou filho de Deus. Você está dizendo. Eu morri para a minha vida antiga. Eu morri para os meus velhos vícios. Eu morri para aquilo que eu fazia de errado. Porque hoje. Eu sigo a Jesus. Desde a hora que eu levanto. A hora que eu levanto no outro dia. Esse é o crente e trigo. Esse é o crente que vai ser recolhido no celeiro. Para a glória. Aleluia. Graças a Deus. O trigo cresce. E se desenvolve por dentro. A palha só cresce por fora. Amados. O trigo. O crente e trigo. Você vê que ele vem na igreja. Ele ouve. Ele participa. É um culto. É outro. É palavra. E você começa a ver. Que aquela pessoa. Começou a ficar uma pessoa melhor. Você começa a ver que o caráter dela foi transformado. Porque ela. Começou a se tornar um trigo. Diante de Deus. Ela vai crescendo por dentro. Você vê que a fala dela muda. Você conversa com uma pessoa. Que é trigo. Você começa a ver. Ela te abençoa. Ela tem uma palavra de vitória. Ela tem uma palavra do ânimo. Sabe por quê? Como nós estávamos louvando. Dentro dela. O Espírito Santo está transformando ela. Cada dia. Num trigo real. Que vai morar na glória. Meu Deus. Glória a Deus. O crente que é trigo. Ele cresce por dentro. Ele cresce como pessoa. Ele cresce como servo. Ele cresce como membro da igreja. Ele tem um crescimento. Porque Deus está dentro dele. Agora quem é palha? Passa dez anos na igreja. Passa quinze anos na igreja. Passa vinte anos na igreja. E a vida dele não muda. Ele parece que continua do mesmo jeito. Ele não sai da velha vida. Ele não sai dos velhos erros. Ele não sai dos velhos pecados. Ele não abandona o mundo. Porque infelizmente. Ele é um crente palha. Mas amados. Em nome de Jesus. Eu e você. Somos crente e trigo do Senhor. Aleluia. Porque a palha. Está destinada ao fogo eterno. Amados. O trigo é branco. É santidade. O trigo é branquinho. Representa a santidade. A palha. Ela já tem uma cor suja. Uma cor abarelada. O crente quer trigo. Ele acha bonito. Ele para ele. É uma alegria. A santidade da vida dele. Você percebe um crente e trigo. Quando você vê que aquela pessoa. Faz questão de ter uma vida honesta. Ter uma vida santa. Ele não fala mais palavrão. Ele não briga. Ele não xinga. Ele tem uma magia diferente. Porque como eu falei. O Espírito Santo está fazendo ele crescer. E com a presença do Espírito Santo. Ele está sendo santificado. Então amados. Vai mudando a cabeça. Vai mudando o jeito de agir. Porque ele é um crente trigo. Preparado para a glória. A palha não tem valor. Mas o trigo tem grande valor. Quando nós somos trigo. Nós temos um valor maravilhoso para Deus. Quando a gente é palha. Amados. Nós vimos lá. João Batista falando. Quando a gente é palha. A gente está sendo preparado para ser queimado no fogo. Com mais nome de Jesus nenhum de nós. Mas quem é palha. Ele está sendo preparado para o fogo. Não tem valor. A palha não tem valor. A palha era queimada. Porque não tinha valor. Mas o trigo. Era de grande valor no tempo de Jesus. Fazia pão. Fazia bolo. Por isso. O crente que é trigo. Tem um grande valor nesse mundo. Ele é luz do mundo. Ele é luz para as nações. Ele é sal da terra. Quando ele fala. Quando ele aconselha. Quando ele tem um amigo. Ele vai mudando a história das pessoas que estão do lado dele. Porque ele é trigo de Deus. Aleluia. A palha é a mentira, amados. Mas o trigo é a verdade. Crente e trigo não mente. Crente e trigo vive na verdade. Então, é tempo de nós falarmos. Chega de engano. Chega de mentira. Porque a partir de hoje. Eu sou crente de Deus. Eu sou trigo do sereno de Deus. Nós temos que buscar isso, amados. A Bíblia fala que a palha é seca. Mas o trigo floresce. A palha acabou. Caiu. Foi para o vento. Não acontece mais nada. Mas o trigo floresce. E assim a palavra de Deus no Salmo 92, 12 e 13. Diz assim. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. O cristão, o crente de trigo. Ele floresce. Cada dia, cada ano. Ele dá mais fruto. Ele vai ficando melhor. Ele vai ficando mais abençoado. Ele vai ficando mais alegre. Ele vai ficando mais crente. Ele vai influenciando mais pessoas. Porque ele, na casa de Deus, ele vai crescendo. Quem é trigo, aí levanta a mão. Dá glória a Deus. A palavra de Deus diz também, amados. O trigo tem utilidade. Faz farinha, bolo, contribuição, generosidade. Palha é o oposto. O crente que é trigo é como lá em Mateus 5, 16, Jesus falou. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifique ao Pai de vocês que está no céu. O crente que é trigo, ele é bom, amados. Ele é bom. Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que ajuda os outros. Ele é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Está sempre disposta a ajudar alguém. E, às vezes, até se sacrifica para ajudar. Sabe por quê? Porque é o que Jesus falou. Os verdadeiros filhos de Deus vão glorificar o Pai com a sua maneira de viver. Porque ele é bom. Ele é bom. Ele é benigno. As pessoas amam. Fala assim. Puxa vida. Olha, esse rapaz é muito bom. É um amigo. Me ajudou tantas vezes. Porque ele é um crente trigo. Ele é um crente especial de Deus. Que faz boas obras. E que as pessoas glorificam a Deus. Fala, ó. Esse aí. Esse aí é crente verdade, hein. Esse aí eu posso falar. Porque sempre me ajuda. Então, amado. Você quer ser um crente trigo? Ajude pessoas. Jesus. Jesus nos ensinou na palavra de Deus. Não há uma coisa mais linda do que você ver um crente bom. Um crente bondoso. Um crente que ajuda. Um crente que, sabe, ajuda as pessoas. Que vê, às vezes, e aqui nós temos, graças a Deus, nessa igreja, muitos irmãos abençoados. Sabe, sabe que o irmão está numa luta, vai visitar, vai orar, dá uma palavra, liga, manda uma mensagem. É um crente trigo. É um crente que tem a bondade de Deus no coração dele. Quem está entendendo diz amém. Amém. O trigo passa por uma transformação e vira pão. Assim que se torna o corpo de Cristo, o varão perfeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Nós vimos ali, né, que como que Jesus, o João Batista falou que Jesus, como que o ministério de Jesus seria assim. Ele viria e limparia a eleia. Então, quando a gente vê, amados, a gente vê que o trigo, quando ele vai para o chão ali, que ele vai ser passado ali, vai ser exprimido. Mas ele está com a palha. Ele não é ainda aquilo que Deus, aquilo que eles esperam, né. Ele ainda tem palha, tem um monte de coisa, mas ao passar ali pela eira, pelo processo, ele se transforma no verdadeiro trigo. Deixa eu falar para você. Crente trigo. Você começa a ver que ele começa a mudar sua vida. Você começa a ver que as atitudes dele mudam. As atitudes dele são transformadas. A pessoa, ele começa a mudar a vida dele, mudar as atitudes. Porque o crente palha, amados, ele vem para a igreja, ele participa da igreja, mas ele participa do mundo. Ele faz tudo que o mundo faz. Ele se alegra com as músicas do mundo. Ele se alegra com as dancinhas do mundo. Ele se alegra com o churrasco, a cerveja, com a bagunça do mundo. Ele está na igreja, mas está na bagunça. Ele está na igreja, mas está fazendo tudo que o mundo faz. Ele está na igreja, mas ele continua ouvindo o que não deve, fazendo o que não deve. Xingando, brigando, briga por causa de time, briga por causa de qualquer coisa. É nervoso, é violento. Ele não foi transformado. Agora, quem é crente e trigo, você vê que a vida dele mudou. E, amados, ainda não estou chegando, mas vou chegar rapidinho já. Nós lemos lá que Jesus vai separar o crente, vai separar o trigo. E a palha vai ser queimada. Então, amados, nós temos que entender que a vida cristã não é aquela vida... Ai, graças a Deus. Como a gente viu, amados, eu vi certas pessoas, certos artistas da minha época, que falaram, ah, se converteu. Uma vez eu ouvi falar, que uma... Muitos aqui talvez nem conheçam, mas na minha época, que uma mulher, a Gretchen, dançava, rebolava, saía das revistas, aí ela se converteu. E eu falei, nossa, que maravilha, se converteu, que coisa linda. Dali alguns meses, ela estava na revista outra vez. Não, mas isso aqui é artístico. Eu estou fazendo um nu artístico. Eu estou dançando artisticamente, levando ainda homens a pecar, levando homens a se prostituir, mas é artístico. Mentira de satanás, palha! Se nós não mudamos de vida, nós ainda somos crente palha. Porque o crente trigo, você vê mudança de vida. Você vê mudança de atitude. Você vê que Deus está na vida dele. E crente palha, no dia da revelação do dia do Senhor, quando a trombeta soar, o crente trigo vai subir. Mas o crente palha vai ficar, irmãos. E aí eu digo o seguinte, você quer o mundo? Você gosta do mundo? Então vá aproveitar o mundo e se prepare para o inferno. Vá, não, eu quero aproveitar, eu quero bagunçar, eu quero fazer tudo o que eu tenho vontade. Eu vou fazer sexo fora do casamento. Eu vou encher a cara. Eu vou bagunçar. Eu quero vermelhada. Eu quero ver homemzada. Eu quero fazer o que eu quero. Vá e se prepare para o inferno. E fale assim, eu sei que eu vou passar o resto da minha eternidade queimando no inferno. Porque não ache que Jesus morreu na cruz, sofreu, derramou seu sangue, foi cuspido no seu rosto, levou tapa no rosto, foi humilhado, recebeu uma coroa de espinhos, sangrou, e até derramar uma última conta por mim e por você, para simplesmente falar, faça o que você quiser, porque você vai para o céu. Isso é uma mentira de satanás. Nós vimos aqui falar, Deus vai levar trigo, não vai levar pago. Então se a gente é um crente falso, um crente de aparência, um crente casca só, se prepare para ter a maior decepção da tua vida quando Jesus voltar. Mas se você luta e quer ser um crente em trigo, se prepare, como eu falei aqui, pelo Espírito Santo, nós vamos entrar na glória, nós vamos ver os anjos, nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, João, Felipe, nós vamos ver os apóstolos, nós vamos ver os irmãos que morreram na arena comido por leões, nós vamos ver os irmãos que foram queimados lá em Roma, nós vamos ver a igreja gloriosa, a igreja perseguida, mas a igreja santa, a igreja que lutou, a igreja que foi trigo, a igreja que servia ao Senhor Jesus. Glória! Essa é a igreja que eu espero ver lá em cima, essa é a igreja que eu espero fazer parte, porque se eu pregar a palavra, mas não viver a palavra, for um pastor palha, eu também vou pro fogo, mas em nome de Jesus eu vou ser trigo e vou pro céu, e quem vai comigo levanta a mão e dá a glória até a glória. Aleluia! Vovado esteja o Senhor, que o Senhor receba toda a oração, aleluia! Amados, a palha é alimento dos bodes, mas o trigo é alimento das ovelhas. O pente que é trigo. Sabe como diz a palavra de Deus em Efésios? Diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amado, sabe o que diz a palavra? O crente que é trigo, ele está sempre bem com Deus. Ele abre a boca e ele tem palavras de Deus. Ele abre a boca e ele tem palavras de vitória, de bênção. Ele tem palavras de edificação, mesmo na exortação. Mesmo quando ele está puxando a orelha, ele está ali falando de Deus e buscando o bem da pessoa. Esse é o crente trigo. E para nós encerrarmos, a palha é do homem, mas o trigo é de Deus. Escute só isso, queridos. Romanos 8, 35, 39 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio do que ele nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outra diferença. Outra diferença, crente trigo e crente palha, crente trigo, você viu eu falando, passa pela moeda, é esmagado, é esmiuçado, é apertado, é depulhado, passa a luta, passa a dificuldade, passa coisas ali, lutando, sendo espremido, esmagado. Mas ele continua sendo trigo, aí junto com ele vai a palha, a palha também passa, o crente palha também passa dificuldade, passa a luta, passa tudo. Mas na hora que vem a pá, joga para cima, o crente que é trigo não larga de Jesus, mas o crente que é palha, hoxe, larga da igreja, murmura, para de vir na igreja, porque ele é palha. Mas o crente que é palha, mas o crente que é palha, mas o crente que é trigo, ama Cristo, passa suas lutas, entenda uma coisa amada, o evangelho às vezes amado, parece que tudo vai ficar bem, mas lembra? Quando é jogado para cima, quando é jogado para cima, se joga o trigo e se joga a palha no vento. Então, crente e trigo passa por vento, crente e trigo passa pela moenda, a diferença é que depois de passar, ele fica, ele vira o trigo, ele faz pão, ele faz bolo, ele multiplica, ele abençoa, ele produz fruto, ele fica melhor, ele prega mais, ele ora mais, ele busca mais, porque ele foi purificado, aleluia, mas o crente que é palha, quando passa tudo isso e joga para cima, o vento espalha, ele para de servir a Deus, ele murmura, ele reclama, reclama do tempo, reclama do salário, reclama da dificuldade, reclama de tudo, e para de ir na igreja, diz que ou é o pastor, ou é a igreja, ou é o próprio Deus que não está abençoando ele, o crente e palha vem atrás das mercadorias, vem atrás do supermercado, hoje eu preciso de carne, hoje eu preciso de tomate, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso daquilo, ele só vem na igreja porque ele precisa, quem vai no mercado, é porque precisa de alguma coisa, crente e palha, a igreja é mercado, mas crente e trigo, a igreja é lugar de adoração, de louvor, de fortalecimento, de preparação, para enfrentar as lutas da sua vida, aleluia, toda honra, toda glória, seu vosso Senhor Jesus, aleluia, o crente e trigo, ele ama a palavra, ele busca a palavra, ele lê a palavra, o crente palha, vem a fruta, vem, vem a palavra, ele olha celular, ele olha para o lado, ele presta atenção em tudo, ele presta atenção na mosca, ele presta atenção no ventilador, ele presta atenção na criança, ele presta atenção no irmão do lado, ele presta atenção na cadeira e volta para casa vazio, Mas o crente em trigo, ele fica ligado Não deixa o minuto, é o meu Deus falando E eu quero a palavra, eu quero receber Eu quero te abençoar Eu quero sair daqui hoje, vitorioso Este é o crente em trigo E graças a Deus Que eu creio que eu estou na frente De uma igreja que é trigo, aleluia É uma igreja que ama o Senhor Fique em pé no teu lugar Vamos orar Aleluia, Jesus Diga sim Eu sou Um crente em trigo Eu quero Ser trigo E tudo que foi falado Eu quero ser o trigo, aleluia Queridos Jesus está voltando Jesus vai vir buscar sua igreja Não seja crente palha Não leve a vida espiritual De qualquer maneira Não leve a sua vida espiritual Algo como se fosse Algo assim Algo passageiro Algo que tem Assim Tipo assim Algo insignificante Algo que faz parte da tua vida Entenda Que o que você está ouvindo hoje Que o que você está ouvindo hoje Você está aqui Você está recebendo para sua vida eterna E se você obedece a Deus Primeira coisa Deus te abençoa nessa terra E você vai viver na glória Eu queria convidar que o ministério de louvor Para nós cantarmos o livro Já está nos encerrando O nosso livro Estude A Bíblia diz que o céu É um lugar Que nós Por mais que a gente imagine um lugar mais lindo A Bíblia diz que a nossa mente não alcança A beleza A glória A maravilha Que Deus está preparando para mim E para você Glória a Deus Você imagine você Entrar no céu A nova Jerusalém E você E nós andarmos lá nas ruas de ouro Você vai pisar no ouro A Bíblia diz que as paredes do templo serão de jaspe A Bíblia diz que a igreja de Cristo Por isso que eu falo para você Queridos Imagina A Bíblia diz que a igreja de Jesus A igreja de Cristo Ou seja Aqueles que foram salvos por Cristo Julgarão as nações Julgarão os demônios Você já pensou? Eu e você Vamos estar lá julgando eles Dizendo o que eles erraram Por isso que a Bíblia deixa claro Que nós temos que Como Jesus falou Vigiar e orar Eu sou crente Você decidiu ser crente? Seja crente verdadeiro Seja um crente verdadeiro Sirva a Deus mesmo Não quer nem saber quem gosta, quem não gosta Quem acha legal, quem não acha Não se importa Eu sou crente Acabou É uma decisão minha Eu escolhi ser crente Então eu vou ser direito Porque nós julgaremos as nações Nós estaremos lá dizendo As obras da pessoa vai aparecer E nós vamos dizer Errado! Não estava com a palavra Não apareceram os demônios Que se revelaram E nós vamos julgar esses demônios Por isso que Jesus falou assim Se as suas obras Não forem melhores Do que os fariseus E os fariseus E os fariseus E o saldo seu De forma nenhuma Vocês entrarão Menos Então que você possa sair daqui Nessa noite Dizendo Eu sou um crente Pense nisso Nessa noite Diga pra Deus Senhor Eu também tenho falhas Você também Mas diga Senhor Eu saio daqui Nessa noite Determinado A ser um crente A fazer a tua vontade A ler a tua palavra A amar a tua palavra A viver pela tua palavra Porque eu quero viver na glória Eu quero poder enxergar O meu Senhor Jesus Ver suas mãos curadas Ver seus pés Transpassados Porque eu sei Amados Isso não quero dizer Que vai ser perfeito Não vai ter nenhum erro Mas o que eu quero dizer Que Jesus pagou Um preço alto Derramou o seu sangue E se nós entendemos O amor dele O sacrifício dele Nós temos que lutar Pra ser Conforme a imagem dele Nós temos que lutar Pra ser um cristão verdadeiro Temos que lutar Pra fazer as coisas Conforme a palavra Porque ele pagou Um preço alto A Bíblia diz que jogaram Um saco na cabeça dele Batia no rosto dele E falava Profetiza profeta Colocar Colocar aquela coroa Os seus pés Sem falar que ele Foi cuspido Humilharam o nosso Senhor E ele nada respondeu Não abriu a sua boca Para que eu Para que eu e você Tivemos Tivéssemos acesso A salvação Bastava Jesus Olhar pro céu E falar Pai me ajuda E todas aquelas pessoas Morreriam Mas a Bíblia diz Que ele seria A ovelha A ovelha muda A oferta de Deus Então ele Ele veio ao mundo Sabendo Que ele era O Cordeiro de Deus Que ia morrer por mim E por você Sabe como que era O sacrifício? Deixa eu pegar aqui Vamos pôr aqui Pegar a Bíblia mesmo Já falei Agora Vem aqui um pouquinho Você entendeu O sacrifício de Jesus A pessoa Uma vez por ano Levava uma Ovelha Ela tinha que ser Macho A primeira cria E não podia ter Nenhuma manchinha Ela não podia ter Uma manchinha Representando Que o Cristo Não poderia ter Pecado nenhum Então aquela Ovelhinha Não podia ter Nenhuma manchinha Ela tinha que ser Perfeita Aí entregava Para o sacerdote O sacerdote Pegava A ovelhinha Pegava a ovelhinha E falava E falava para o pecador Olha para o Olha para o E o pecador E o pecador O pecador Confessava Olhando Olhando para Jesus Lançando 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 sobre ele A nossa ansiedade Lançando sobre ele Os nossos pecados Entendendo que ele Está pagando Os nossos pecados Nós somos salvos Quando nós olhando Quando nós olhamos Lá na minha escola Eu quero honrar O Senhor no futebol Eu quero honrar O Senhor Lá no meu trabalho Eu quero honrar O Senhor na faculdade Eu quero mostrar Que tu és o meu rei Que eu amo O meu rei Que eu adoro O meu rei Que eu sei O que ele fez Por mim E que eu amo Ele E que eu honro Ele E que ele É o meu Senhor E quero que todos Saibam Que eu amo Jesus E eu amo Jesus Eu amo Jesus Aleluia Aleluia Jesus Cante Adore E diga Senhor Eu saio daqui Hoje Como fico Aleluia Não se torne O vosso coração Vede em Deus E também em mim Na casa de meu Pai Rúas douradas Adorando Adorando Se o pôs de cima Não tem medo de ir Poder para a luz O meu grau Eu virei Vos levarei Para me crespo Vos sonhecereis Vos sonhecerem Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém me alcanha A não ser por mim Em verdade Eu te sinto Que eu vou Para o Pai Mas aquele que crê em mim Pobre a luz Eu não te enxergo Aleluia A verdade é a vida A maravilha A verdade é a vida A alegria A alegria A verdade é a vida O meu grau Aleluia A verdade é a vida E Ele nos dará o consorador O Espírito da vontade Que o mundo não pode receber Mas seja a vida em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus pensamentos Que nos guarda Este é o que me amará E se alguém me amar Será amado o meu pai Meu primeiro apareço E me manifestarei a Ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei a Ele Eu me manifestarei a Ele Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém. Amém. Senhor e Salvador. Mas hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Ser um servo dele. E andar segundo a vontade dele. Viga a tua mão e eu vou orar por você. Se tiver alguém que nunca fez essa oração. Mas hoje você quer entregar a sua vida. Levante a sua mão e eu vou orar por você. A Bíblia diz, amados, se nós não confessarmos. Porque a Bíblia diz que é confessando com nossos lados. É que nós recebemos a vida eterna. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha nós temos que ter de roubar. Vergonha nós temos que ter de matar. Não temos que ter vergonha de entregar a nossa vida para Jesus. E se você tem vergonha de entregar a sua vida e fazer uma oração. Então, realmente. Como você vai dizer para Jesus que você tem vergonha? Eu não tive vergonha. Fui para frente e preguei minha vida. Se você nunca fez isso. Tome coragem. E entregue sua vida para Jesus. Saia daqui nessa noite salvo. E com a presença de Deus na tua vida. Amém. Não há ninguém? Alguém que gostaria de se reconciliar com Deus? Você se apastou, mas você gostaria de retornar a servir a Cristo no seu lar, na sua carreira, na casa de Deus. E se tornar um trigo, viver para Jesus. Levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar pela sua reconciliação. Alguém que gostaria de se reconciliar com Deus nesta noite? Você se apastou e você quer voltar aos caminhos? Quer retornar para a igreja? Alguém? Amém. Oi? Se eu ver, tem alguma coisa? Se eu ver, com a sua mão. Amém. Cris Laine, segura a sua mão ardida. Querido Deus, querido Pai. Jesus querido, no teu grande amor, nós reconciliamos a Cris Laine, Senhor, ao teu corpo. Querido Espírito Santo, entra, Senhor, e derrama da tua presença na vida dela. Porque hoje, Senhor, nós recebemos a Cris Laine no seu grande amor. E, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ela volta a fazer parte do teu corpo. Que a sua santidade, tua presença, tua paz, o teu amor, esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Aplausos, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, nesse próximo sábado, nós retornamos com os cultos dos juniores. Você que tem filhos na idade de 9 a 12 anos de idade, de 8 a 12 anos de idade, neste sábado, 15 horas, nós temos o culto dos juniores. É um culto só para eles, contendo uma nova história. Também, às 17 horas, nós voltamos com o culto dos adolescentes. Você que tem filhos de 13 a 17 anos, nós temos o culto dos adolescentes, sábado, às 17. E, também, os jovens, volta a nossa vida. Aleluia. Às 19h30, no sábado, com o tema Somos Um. Amém? Então, sábado, retornam os juniores, os juniores às 3 horas da tarde, adolescente às 5 horas da tarde, e os jovens às 7 e meia da noite. Também, nós estamos já acertando que haverá o culto dos homens. Já acertamos, a máscara será numa chacra, vai ser R$ 10,00 num kit de churrasco, e vamos passar o sábado, novos homens, louvando, ouvindo a palavra, dando glória e comendo churras. Amém? Glória a Deus. Até bom. A próxima terça-feira... A próxima terça-feira, não nessa. Na outra, volta a Escola Bíblica Quadrangular, na direção do pastor Raivão. Quem gosta, às 20h. E também volta a oração, às 19h. Não nessa terça, na próxima terça. Amém? Estenda a mão e vamos orar pelos pedidos de oração. De quinta-feira, amados, às 7h e meia, nós estamos com a campanha Restaurando a Minha Vida. Restaurando áreas da Minha Vida. Se puder, venha, está sendo uma veste. Amém? Estenda a tua mão, Pai. Oramos, abençoando cada vida, cada pedido de oração, Senhor. Que a tua mão poderosa abençoe. Oramos também pela nossa irmã Creusa, Pai. Pedindo que o Senhor coloque as mãos e abençoe a ela. Que ela logo saia do hospital, Pai. Oramos também pela nossa irmã Aline, que perdeu aquela família, Senhor. Naquele desmoronamento. Senhor, abençoa a vida deles com sol. Abençoa a Vânia e também a sua netinha que nasceu. Que a tua mão poderosa abençoe todos os pedidos de oração. Em nome de Jesus. Pai, leva-nos no teu grande amor. Na graça de Mócio a Jesus Cristo. E na comunhão do Espírito Santo. E todos dizem amém. Deus abençoe, vão com Deus. O Senhor nos abençoe. Vem a semana de vitória. 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 Obrigado.